Vamos ao vivo agora novamente com o Israel Espíndola. O Israel Espíndola está na Casa do Trabalhador e chega agora com as informações das vagas de emprego disponíveis para esta terça. Israel Espíndola, como que estamos aí de vagas na Casa do Trabalhador? Bom dia novamente. Bom dia, Ana. Bom dia a todos novamente. Pois é, Ana, nesta terça-feira 116 vagas estão sendo ofertadas aqui na Casa do Trabalhador de Três Lagos. E é claro, a gente vai colocar em destaque aqui algumas delas. 20 vagas para auxiliar de cozinha, 5 vagas para empacotador, 10 vagas para mecânico, 1 vaga para mecânico a diesel, motorista carreteiro, 2 vagas, motorista de caminhão, 1 vaga, 10 vagas também para operador de empilhadeira e, é claro, entre outras vagas que estão sendo ofertadas. A Casa do Trabalhador fica aqui na rua Munir Tomé e o expediente aqui é de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 e também das 13 às 17 horas. Vale lembrar que o atendimento é apenas pelo agendamento através do aplicativo MS Contrata Mais. Então, se você está à procura de uma vaga de emprego, baixe esse aplicativo em seu celular, versão para Android, versão para iOS, lá você tem todas essas vagas que eu coloquei em destaque e outras também que estão sendo ofertadas nesta terça-feira. Se se interessar por alguma vaga dessa, faz o seu agendamento e aí é só comparecer no dia e na hora marcada para ser feito aí todo o procedimento aqui na Casa do Trabalhador. Vale lembrar também que essas 116 vagas que estão sendo ofertadas hoje já está disponível em nosso portal rcn67.com.br Então, dá uma olhada aí no site do RCN67, que você vai ver essas vagas que eu falei e entre outras vagas também que estão sendo ofertadas. Ana, eu volto com você. Daqui a pouco eu volto, mas já direto lá do centro de zoonoses, porque a gente vai falar aí de mutirão de limpeza, de dengue e claro, dessa infestação de pernilongos. Ana?